Música O sucesso que você já conhece da grande marca Costões Ortobon, hoje comemorando um processo de reinauguração. Uma loja que passou por uma grande revolução, por um grande crescimento, hoje está aqui, pronta, totalmente melhorada para atender você, que gosta de um conforto e de produtos, acima de tudo, de extrema qualidade. E quando eu falo que existem especialistas que sabem sim como te atender, apresentando o colchão que atende a sua necessidade, é porque profissionais como este, como o Robson, estão aqui aptos e a cada dia procurando melhorar o seu conhecimento para atender você, cliente, com certeza. Robson, reinauguração tão desejada, hoje sendo realizada com todo sucesso, né?